Música Hello kids! How are you? Na última aula nós vimos Lembra que nós vimos o Leo indo para a sua school e conhecendo a teacher e os friends? Sim, foi muito legal esse dia na escola Hoje nós vamos continuar as atividades da nossa lição Vamos lá? Vamos começar as atividades da nossa lição de hoje na page 5, na página 5 do nosso book A nossa primeira atividade é o Matt the Jigsaw Vamos ligar as peças do quebra-cabeça Bom, o primeiro espaço que nós vamos ligar é esse espaço em branco com a peça que vai completar o rostinho do Leo É essa peça aqui embaixo Então nós vamos fazer o Matt Nós vamos ligar essa peça de baixo com aquele espaço em branco lá em cima Depois nós vamos completar essa parte da mesa e essa parte aqui de cima A mesa é da color yellow e um pouquinho red Então nós vamos ligar essa figura aqui com aquele espaço em branco E por último nós vamos ligar esse banquinho em que está o corpo da girl lá com o espaço em branco embaixo do rostinho da girl Pronto, completamos o nosso Jigsaw A próxima atividade é a atividade ao lado Circle five difference Nós vamos ver que temos duas figuras parecidas mas elas não são totalmente iguais Elas têm cinco diferenças Então vamos observar Aqui em cima a mam está mandando o boy o filhinho dela para a school para a escola Observe embaixo a mam O laço que tinha lá em cima na cabeça dela aqui embaixo sumiu Então vamos circular o cabelo da mam O boy aqui em cima está indo para a school Só que aqui embaixo a school bag a mochila dele sumiu Então vamos circular o espaço em que deveria estar a school bag desse boy Aqui em cima dentro do school bus do ônibus escolar nós temos Nós temos duas crianças que já estão lá dentro Na figura de baixo uma das crianças sumiu Então nós vamos circular o espaço em que deveria ter uma das crianças Em cima o driver está usando um cap um boné Lá embaixo esse cap sumiu Então vamos circular a cabeça desse driver E por último nós temos os faróis desse school bus Aqui em cima eu tenho one, two Lá embaixo eu só tenho one O outro sumiu Vamos circular o espaço em que deveria estar O farol Pronto One, two, three, four, five Five differences Achamos todas as diferenças Agora vamos fazer o Turn the page Vamos virar a página Na página seguinte Nós vamos fazer o Let's talk Vamos conversar sobre be polite Sobre ser educado Então nós aprendemos na nossa lição Palavrinhas que nós devemos sempre utilizar Por exemplo Quando chegamos a algum lugar Igual essas duas girls aqui da figura Nós devemos cumprimentar Nós devemos cumprimentar e dizer Hello Quando nós vamos nos despedir Nós dizemos bye bye Quando queremos pedir um favor Nós dizemos please, por favor Quando queremos nos desculpar Dizemos sorry, desculpa E quando queremos agradecer Vamos dizer thank you, obrigado E por último Nós vamos fazer a atividade Think and circle Eu vou colocar a som da nossa lição E enquanto isso Vocês vão observar essa imagem Vocês vão procurar uma imagem Em que duas crianças Não estão fazendo uma coisa legal Vamos escutar a som Enquanto vocês procuram Let's sing Polite Words Chant Hello my friend Hello Bye bye my friend Bye bye Oh sorry Oh please Good words, polite words Hello my friend Hello Bye bye my friend Bye bye Oh sorry Oh please Good words, polite words Ok Conseguiram achar a imagem que está errada? É essa imagem aqui Em que essa girl Tomou o brinquedo da mão do boy E ela não pediu Please Por favor Isso está errado Vamos circular então Essas duas crianças Que não estão fazendo algo legal Pronto Terminamos a nossa lição Então Bye 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 bye